Ai, eu sou nervosa, menina. Tô me dando ansiedade, daqui a pouco eu vou desmaiar aqui no chão, entendeu? Meu marido não vai nem me ouvir que eu desmaiei, brincadeira. Ele vai, se eu ficar muito tempo em silêncio, ele vem ver o que tá acontecendo. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, vocês estão legal, vocês estão bacana. Gente, eu espero muito que sim. Antes da quantidade, gente, eu queria falar pra vocês que hoje eu vou provar as roupas do Balaco d'Aqua, as roupas loucas que vende na Wish. E eu comprei, gente. É isso que eu faço, entendeu? Ai, Wish, eu poderia me patrocinar, né, querida? Tudo bom, né? Mas tudo bom, a gente segue assim, né? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim testar roupas da Wish pra vocês, tá? Eu já convido você que não se inscreveu no canal, de se inscrever nesse canal, deixar um like bem bonito nesse vídeo. E eu queria falar pra vocês o quê? Estou empolgada, eu amo excited, estou em novo cenário. Quem não viu o tour, vai ver o tour do antes e depois, que aqui era onde eu dormia, agora é onde eu trabalho, entendeu? Querida, tudo bom, porque eu sou muito fira, querida, riquíssima, entendeu? Eu sou rica! Eu sou rica! Nossa, sabe que foi tudo eu que, minha marida, que fizemos o meu sogro, né? Tudo bom, né, gente? É assim. Bom, gente, então, no vídeo de hoje, vou começar agora, porque eu tô nervosa. Eu nem sei mais gravar vídeo, tô nervosa, meu Deus do céu, gente. Eu tô de casaco pra dar uma vida aqui nesse cenário, entendeu? Porque eu tava de preto, daí ia ficar muito, tipo, meu Deus, preto. Ia ficar muito, tipo, paleta da cor daqui do meu estúdio. Então, eu botei um coloridinho pra ficar melhor. O primeiro vestido que eu vou mostrar pra vocês, gente, é um vestido de fenda na perna preto. É um vestido com uma fenda. Eu paguei 13 euros, mas 4 euros de frete nele. Muito caro, assim, ó. Olha, eu deixei o meu pequeno rim, entendeu? Um grande rim, entendeu? Porque não tá fatiado. Lá na Wish, entendeu? E ele tem a nota de 4 estrelas, de 16 avaliações. O pessoal particularmente gosta disso aqui. Aí eu fiquei assim, mano, ó. Gente, esse vestido aqui, eu estou, assim, com um pouquinho de medo. Porque ele veio somente nesse pacote. Dá pra ver esse pacote? Só veio nisso. Aí eu fico assim, haha, acho que não vai dar boa, né? E quando ele chegou, eu não consegui identificar que vestido era. Porque normalmente eu tento identificar. E só pela embalagem eu já sei qual que é o vestido. Isso aqui eu não consegui descobrir que era esse vestido. Não conseguia. Olha o tamanho do sacão, entendeu? Vamos ver. Tamanho L, tá, gente? Golpe tá aí. Cai quem quer. Golpe tá aí. Cai quem... Ai, gente. Meu Deus, é um pedaço de... Eu nem sei que tecido é esse, gente. Esse é um dos piores tecidos que eu já vi. Ele é super transparente. Super transparente. Olha isso, gente. Tá bom, né? Parece um vestido normal com decote bem profundo e tal. Mas olha isso aqui. Quem usa isso, gente? O bagulho é assim. Ai, meu Deus. Gente, a qualidade é péssima. Assim, fora do corpo, eu já não gostei. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que usar minha tutinha, gente. Porque tô com um pouco de medo. Mas a gente vai tentar provar isso aqui. Eu não vou mexer tanto porque, querida, eu não quero pagar nada aqui pra vocês, entendeu? É isso, gente, ó. Gente, eu provei ele sem a tuta. Meu Deus. Ficou um desastre. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou mostrar pra ela. Vou mostrar pra ela. Eu vou fazer. Vou fazer. Vamos lá. Nem sei como é que veste demais. Ele agarrou nos meus braços e disse... Querida. Gente, meu microfone tá longe agora, tá? Meu Deus do céu. O braço fica até que bom. Olha aqui os petos. Os petos. Querida. Adoram as rosas. Gente, eu não consigo nem escrever o tamanho desgosto desse vestido. Meu Deus do céu. Gente. Querida. Gente, como é que vai funcionar isso aqui? E é meio que meu pé tá o charme, né? Como assim? Excuse me. Terrível. Terrível contra os insetos. Vamos pro próximo, né? Gente, eu comprei agora um outro vestido que eu achei a coisa mais linda. Perfeito. Ele tinha ótimas avaliações. Eu falei... Não, nasci pra esse vestido. Ele é um branco curto. 15 euros. Eu paguei nele. Mais 4 euros de frete. Tamanho G. É a nota dele de 4,5 de 86 avaliações. Ou seja, o bicho é super bem avaliado. Agora 38 avaliações. Aumentou. Ele é muito chique, assim. Ele é um grau, assim, tipo, finíssimo. Ele vem nesse pequeno pacote fino, slim, entendeu? Tipo, muito sofisticado, querida. Vamos ver. Aqui. Ó. Temos uma marca aqui, ó. Chique. Chique me. Eu vou até tirar foto pra mim ver essa loja aqui. Gente, ó. Essa marca aqui tem um modelo bem bonita, entendeu? Vamos ver o que vai dar disso aqui, né? Querida. Vamos ver, né? Uau. Tem um peso aqui dentro. Silica. Gosto. Cheiro de normal. É de marca, querida. Tapão. Aqui tem as alças. Aqui, ó. Tu pega as alças e fecha aqui, ó. Pra ficar bem fechadinha. É o perigo. Bem na estrada. É o perigo. Bem. Entendeu, querida? Nossa senhora, gente. Olha isso. Super sensual, hein? Esse aqui. Mas eu achei lindo. Minha câmera até abriu. Olha isso. Ó, na modelo, assim, está a top dos tops. Eu tô com medo disso aqui. Fica muito... Gente, problema de pessoas altas é que a gente compra um vestido curto. E ele fica mais curto do que era pra ficar curto, entendeu? É por isso que às vezes eu me dou tão mal com um vestido curto. Mas eu insisto porque eu quero um vestido curto. Que não seja de tão curto. Eu tenho que comprar, acho que é um modelo comprido, médio, pra funcionar mesmo. Gente, esse negócio aqui tá fechando e abrindo. Imagina se me abre assim e tira. Paga tudo. Meu Deus do céu. Deus me guarde. Ó. O outro já abriu também. Meu Deus do céu. Ó. Aqui, ó. Size L. Tem etiqueta aqui, ó. Quer dizer que o negócio é bom. Esse preto ali não tem nem etiqueta. Quem dirá marca? É a vida, né? Eu já tô com a tuta porque eu tô com medo que dê errado, entendeu? Olha, até que daria, talvez, pra usar ele assim. Será? Ai, não ficou curto. Peraí, eu vou tirar a tuta. Vamos ver. Ai. Ai, meu cunha. Gente, esse eu vou conseguir super aparece. Olha isso. Gente, ele ficou numa altura certa aqui. Certa não, né? Dá pra usar, assim, né? Uma calcinha, né? Da cor correta. Mas eu coloquei essa aqui pra vocês verem que é transparente também. Mas eu acho que não faz sentido porque se você vai mostrar essa parte aqui, né? Tem aquela calcinha que tá em alta, que tem uma tirinha assim, escrito logo. Acho que é da Victoria's Secrets. Assim. Não valorizou a mercadoria como eu gostaria, entendeu? Mas... Serio. Eu nem sei o que dizer, entendeu? Eu nunca vou usar isso. Nunca. Quem sabe um dia muito distante ou... Distante. Ou... Muito longe, né? Tô nervosa. Gente, acho que eu já falei gente umas trocente das vezes. Tudo bom, né? Eu comprei também, gente, um vestido muito, assim, inusitado. Que ele é de duas peças. Ah, não? Vestido de duas peças? Sim, gente. Vestido de duas peças. Eu paguei nele 20 euros. Mais 6 de frete. Tamanho x de, entendeu? E tem a nota 3,5 de 108 avaliações. O pessoal meio que ficou revoltado e avaliado. Graças a Deus. Eu, Tansa, comprei. Comprei. Fazer o quê, né? A vida, né? A gente erra e acerta. E eu peguei a cor preta. Pra valorizar a mercadoria, entendeu? Claro. Óbvio. Entendeu? Tá aqui, ó. Parece que ele foi chutado pelo Correire, entendeu? Mas fui eu que fiz isso. Pelo Correire, não. Não, não. Pelo cara do Correio. Foi chutado pelo Correio. Aqui, a Wish entrega como se fosse o Correios do Brasil. Aqui é o posto italiano que entrega. Eu não sei se isso vai ajudar a acrescentar algo na vida de vocês. Mas eu garanto que mudou agora a opinião de vocês, né? Nada a ver. Pois eu também acho. Nada a ver o que eu falei. Ah, que linda. Vamos lá ver o vestidinho. Ah, olá, olá, olá. Caiu já uma peça, né? Não tem marca. Tem aqui a parte de baixo. Vocês acham, na opinião de vocês, que isso aqui vai tampar a minha bunda? Não. Não vai. Olha isso aqui. Isso aqui. Mais limpa, eu vou tampar meu busto. Quer dizer, vai, vai tampar. Qualquer coisa, tampa o seu busto. Tá bom, Ana. Não precisa falar, tá bom? Ó, açaiota aqui, ó, açaiota. Agora vocês vão entender porque é duas peças. Vocês viram aí já a foto. Não sei o que eu tô fazendo com seus peixes. Mas tudo bem. Olha, aqui, ó. Pra você. Quem usa isso, meu Deus? Camisola. Gente, o tecido dessa... É um tecido de lingerie isso aqui, porque é elástico. O tecido disso aqui é maravilhoso. Olha isso. Nossa, já vi coisa pior, entendeu? E não tem cheiro ruim, gente. Tem cheiro de tecido bom, assim, sabe? Cheiro de... Cheiro de loja de roupa. Sabe aquelas lojas de roupa que você entra e tem cheiro de loja de roupa? Eu sou uma pessoa muito efetiva, entendeu? Quem tem medo de ficar cheirando as coisas, pode comentar pra mim? Ai, eu adoro ficar cheirando as coisas e falar que é de não fede. É sinceridade, entendeu? Às vezes pode feder pra mim e cheirar bom pros outros, né? É, pode ser. Mas tem cheiro de loja de roupa. Gente, eu não posso me movimentar tanto, que aqui pode escapar. Então, gente, parece uma cabisola. Uma cabisola de vovó. E tem uma feita no meio da pele aqui, que eu não entendo. Eu acho que não tem nada a ver com anúncio. Eu tô muito triste, entendeu? Quem usa... Ai, gente, eu fico assim... Não dá pra botar a mão na cintura que nem eu gosto. Meu Deus. Tenso. Tô nervosa, gente. Eu já provei pra vocês tudo, né? Eu tô ainda nervosa, mas tudo bem, né, gente? Me contem aí o que vocês acharam. Ai, gente, me escreveu nos comentários se vocês acharam dos vestidos. E, pessoal, muito obrigada por ter assistido. Um beijo enorme no coração de vocês. E, gente, tô um pouco nervosa. Eu tô no cenário novo e tô um pouco assim desconfortável, porque eu não sei como é que vai ser esse áudio desse vídeo, né? Mas tudo bem. Ai, esse troço nesse meu cabelo aqui, olha isso. Meu Deus do céu. Fingi normalidade, querida. Tudo bom, né? Então é isso, pessoal. Um beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem maravilhosos. E assista os vídeos que você tá aqui do lado. Ou aqui do lado. Onde você quiser. Assista o vídeo que tá bem maravilhoso, tá bom? Beijo. Amo vocês. Ai, deixa o like aí no vídeo, tá bom? Valeu.